Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ninha Campos, adestradora de cães e hoje nós vamos falar sobre o Schnauzer Você gosta desse cachorrinho? Desse barbudo? Então vamos entender melhor sobre ele, ok? Então segue a vinheta! Originário da Alemanha, por volta do ano de 1800 o Schnauzer médio ou standard era muito utilizado como cocheira e guarda pois sempre teve um ótimo relacionamento com cavalos esse cãozinho também era utilizado como caçador de ratos pois procurava todos os tipos de roedores para matá-los rapidamente quando foi fundado o Pinscher Schnauzer Club no ano de 1895 ele foi inscrito como Pinscher de Peluduro, acreditam? e o seu nome atual, Schnauzer, significa Barba Curta o primeiro registro de que um cão dessa raça foi apresentado ao mundo foi em 1879 ele foi reconhecido pelo AKC, American Kennel Club, em 1904 e as suas demais versões demoraram um pouquinho mais para ganhar um registro próprio o Schnauzer miniatura foi reconhecido oficialmente a partir do ano de 1926 e o Schnauzer gigante somente em 1925 o Schnauzer gigante ele era utilizado para conduzir boiadas com o passar do tempo determinados criadores descobriram que eles tinham excelentes qualidades de trabalho e, sobretudo, valiosas características em seu caráter o Schnauzer miniatura mede de 30 a 35 cm de altura e pesa de 4 a 8 kg o Schnauzer médio mede de 45 a 50 cm e pesa de 14 a 20 kg e o Schnauzer gigante mede de 60 a 70 cm de altura e pesa de 35 a 47 kg todas as medidas e pesos incluem-se fêmeas e machos em todos os tamanhos, o Schnauzer é um cão robusto seus membros são musculosos e a cabeça alongada e barbuda as orelhas ao natural ficam caídas em forma de V com aspecto delicadas já o seu pelo é áspero e duro e ele pode ter as cores preto puro ou sal e pimenta a cor branca pura é aceita apenas no exemplar Schnauzer miniatura atualmente surgiu um Schnauzer marrom porém essa cor ainda não é aceita pelo padrão da raça o Schnauzer é bastante reconhecido pela sua pelagem facial que se assemelha a um bigode os exemplares menores tem o peito largo e são cãezinhos bem fortes tem uma leve tendência a obesidade já o gigante é um pouco mais elegante e magro mas ainda assim tem um peito largo e em qualquer tamanho é um cão de presença bem imponente o Schnauzer também é conhecido por sua personalidade forte é um cãozinho amável, companheiro mas que se impõe quando quer algo precisa ser muito bem educado desde que chega na família é muito territorialista e desconfiado com estranhos está sempre alerta e costuma latir para tudo que vê ou escuta de diferente o que pode gerar alguns problemas caso more em apartamento o Schnauzer gigante é muito utilizado pela polícia na Alemanha e em alguns outros países é um cão que desempenha muito bem o seu trabalho de guarda e proteção é uma raça muito inteligente que aprende com facilidade podendo ser teimosa quando quer apesar de ter o temperamento parecido com o dos terriers não se trata de um eles estão no grupo Pinschers e Schnauzers opa, parei o seu vídeo na metade? claro que eu parei para lembrar vocês de se inscrever no canal poxa, se inscreve no canal eu estou me sentindo usada porque os nossos vídeos alcançam às vezes 100 mil visualizações e as pessoas não estão se inscrevendo eu me sinto usada assim então se inscreve se inscreve no canal curte o vídeo deixe seu comentário compartilha para os seus amigos e conheça o nosso trabalho nós temos uma loja de esculturas de cães que eu mesmo pinto à mão nós temos as nossas redes instagram, twitter, facebook, nosso site conheça e acompanhe o nosso trabalho pode continuar assistindo o vídeo agora são facilmente adestrados a maior dificuldade com o schnauzer é a socialização eles devem ser acostumados desde novinho com pessoas, crianças e outros animais para que cresça um pouco mais equilibrado é uma raça bastante ativa não pode ficar sem atividades todos os dias é uma das que mais se destaca em competições no mundo canino vocês sabiam? como o agility, por exemplo devem ser estimulados com caminhadas, corridas e jogos divertidos para que pratiquem atividades físicas e mentais e possam dar conta de liberar a sua energia ensinar truques e comandos é muito indicado para educar o schnauzer e para que te dê controle caso você trabalhe o dia todo seria fantástico se puder contratar serviços como passeio ou creche os principais cuidados são banhos de 15 dias a uma vez por mês pois trata-se de uma raça limpa e que não costuma ter um odor muito forte também não solta muito pelo tosa quatro vezes ao ano já é o suficiente escovar os pelos de uma a duas vezes na semana se preocupar com a socialização e atividades para o cão a manutenção da saúde e prevenção de doenças devem ser feitas levando o cãozinho de uma a duas vezes por ano ao veterinário qualquer coisa estranha que você observar no cão leve ao veterinário também para avaliação essa raça como todas as outras tem predisposição a ter alguns problemas de saúde e são urolitise atrofia progressiva de retina dermatite folicular estenose pulmonar catarata entre algumas outras caso você tenha decidido que o schnauzer é um cãozinho ideal para você e a sua família procure um cãozinho sério pesquise peça referências em grupos do facebook da raça não compre em sites de vendas colativas nem em feirinhas ou pet shops que você não pode pegar o telefone do criador e nem visitar o local para conhecer peça laudos de saúde conheça o canil e os cães pessoalmente converse com o criador pague o preço certo nem que tenha que guardar dinheiro para isso pois comprar filhotes de criadores irresponsáveis de fábricas de filhotes onde vendem cães doentes explorados sem cuidados e sem seleção física ou comportamental pode te custar muito mais caro pois filhotes que herdam doenças genéticas e desvios de temperamento dos pais te darão muita dor de cabeça problemas e gastos que poderiam ser evitados se você tivesse escolhido um filhote de um criador sério que se preocupa com esses pontos eu espero que você tenha gostado um grande beijo e até a próxima e até a próxima e até a próxima